Oi, aqui é o Alexandre Odo e eu estou hoje aqui para falar com você sobre patrocínio. Patrocínio é um tema que muitos alunos têm me perguntado, também os nossos internautas têm visto os vídeos no YouTube e têm perguntado sobre esse tema muito importante para o segmento da carreira de qualquer piloto. Bom, patrocínio, antes de tudo, é um negócio. Ele se trata de um negócio, porque entra a empresa e o piloto. Então, vamos pegar o caso da Fórmula 1. Na Fórmula 1, a empresa patrocina uma equipe, um piloto, em base à exposição que ela vai dar para a marca dessa empresa. Então, como é que funciona? Quanto melhores os resultados daquela equipe, daquele piloto, mais exposição essa equipe piloto vai ter na mídia, na televisão, em entrevistas, nas revistas, nos jornais. Então, a quantidade de exposição, ela está ligada diretamente aos bons resultados da equipe e do piloto. No caso do cartismo, no caso do cartismo, não é bem assim. Por quê? Porque o esporte não é normalmente televisionado, não passa em televisão aberta, não passa em TV a cabo, não tem essa exposição tão grande quanto tem uma Fórmula 1, uma Fórmula Indy, ou até mesmo a Estocar do Brasil. Então, como que vai se dar essa exposição? Tomando em conta que patrocine é um negócio, você como piloto, você precisa oferecer essa exposição para essa marca. Então, hoje em dia, qual é a forma mais fácil de você conseguir exposição? Principalmente, é na internet. Então, você precisa ter uma boa postura como piloto, você precisa ser ativo nas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Quanto maior a sua exposição, quanto mais audiência você tem em todos esses canais, mais retorno você pode dar para um eventual patrocinador. Então, por isso que é importante você estar ativo nas mídias sociais. Além disso, alguém precisa fazer uma entrevista com você, seja solícito, busque também esses canais onde você vai ser entrevistado, onde você vai expor seus resultados, veja com os amigos ou com os veículos de imprensa, mande releases para os veículos de imprensa que publicam isso de forma gratuita, como os sites de notícias de kart, de automobilismo, mantenha-se visível na internet. Por quê? Mesmo que você ainda não tenha um patrocinador, você pode conseguir, porque é mais fácil você oferecer uma proposta de patrocínio para uma marca que ela já te conhece ou já ouviu falar no seu nome, porque você está exposto na internet, do que para alguém que nunca ouviu falar de você. Então, esse é o primeiro aspecto que você deve levar em conta. Bom, o que mais a empresa pode usufruir de você? A sua imagem. Então, você fechando um acordo de patrocínio com uma empresa, você pode oferecer a sua imagem. Por exemplo, pode usar a imagem no meu kart, eu no meu kart, correndo num catálogo, num panfleto, ou então no próprio site da empresa, num calendário, num brinde que a empresa dá para os seus clientes. Então, você vai oferecer a imagem. E isso é importante para a empresa, por quê? Ela tem um lado social de estar ajudando o esporte, de alguma forma, um atleta, um esporte. E, para você, claro, é importante o retorno em dinheiro que ela vai te remunerar. Então, esse é o caso mais clássico que é patrocínio em dinheiro. Bom, em resumo, na Fórmula 1, a quantidade de exposição está ligada diretamente ao resultado. No kartismo, não, porque não tem televisão. Então, a quantidade de exposição está atrelada a quanto você é ativo ou não em termos de exposição. Ou seja, indifere muito se você é campeão, se você ganha corrida, se você chega atrás, se você chega... Não é o mais relevante como é na Fórmula 1, ok? Então, não se preocupe com isso no início, ter resultado, ganhar corrida e tal. Então, é importante você dar exposição para essa empresa que, eventualmente, vai ligar a sua marca a você. Bom, outro aspecto importante é o seguinte. Na verdade, é uma orientação de ouro que pode ser... Eu vou passar para vocês, é o seguinte. Patrocínio em dinheiro nem sempre é possível. As empresas, hoje em dia, têm uma verba restrita para marketing e tal. E, normalmente, esse patrocínio, elas sabem que não representa muito retorno à exposição para elas. Por outro lado, você consegue reduzir o custo das empresas se você oferecer uma permuta. Não um patrocínio em si, mas uma permuta. Trocando serviços por exposição. Como é que funciona isso? Por exemplo, você estuda à noite, você faz uma faculdade. Ou, então, um curso de inglês, ou um curso de informática, não importa. Você gasta, com educação, em algum curso, cerca de 500 reais, por exemplo, por mês. Você pode oferecer nessa instituição, na escola de inglês, por exemplo, olha, eu corro de kart, queria oferecer aqui uma proposta de negócio para vocês, que é expor a marca da escola junto ao meio do kartismo, que é um público de classes A e B, que é um público jovem, ligados a esportes radicais, e vai associar a sua marca a algo muito legal. E aí, ao invés de você pedir em dinheiro esse patrocínio, você pede em permuta. Ou seja, olha, você não precisa me dar dinheiro, simplesmente você me deixa estudar aqui de graça. Então, eles não vão estar precisando desembolsar os 500 reais efetivamente em dinheiro para te pagar em patrocínio, e simplesmente ceder uma vaga do curso deles para você. Para você, seriam 500 reais que você deixa de desembolsar. Então, esses 500 reais que você deixou de pagar para o curso, você pode investir na sua carreira como piloto. E, para eles, também ele ficou barato. Por quê? Normalmente, é o custo que eles teriam com você, o que eles vão ter com você dentro de um curso, é basicamente o custo. Quanto que, de uma mensalidade de 500 reais. Qual seria o custo de você estar ali na sala de aula, utilizando talvez a luz, o ar-condicionado, o professor. Então, digamos, 100 reais, 150 reais dos 500. Então, para eles, eles estão investindo apenas 150 reais, e tendo um retorno equivalente a 500 reais. Então, isso é bom para eles. E para você, você deixa de gastar 500 reais para colocar na sua carreira. Isso pode ser feito em outras dimensões também. Pode ser mil reais, cem reais, não importa. Você pode conseguir, inclusive, assim, não precisa você objetivar apenas um patrocinador muito forte que vai te bancar todo o seu custo de pilotagem. No indoor, mil reais, ou no caso de competição, 3 mil, 5 mil reais. Você pode conseguir vários patrocinadores menores que componham o seu orçamento total. Então, fica mais fácil de você fechar com um com o outro. E também tem a vantagem de, quando você, eventualmente, perder um dos patrocinadores, você não ficar sem patrocínio total. Você ainda ter condições de correr com o que você acumula nas outras empresas. Ok? Então, eu espero que isso, talvez, tenha sido um motivador para você, agora, captar patrocínios. Eu aconselho, inclusive, você tentar fazer essa prospecção com pessoas que você conhece, pessoas do seu círculo, empresários, amigos, parentes, que têm uma empresa, têm um comércio. Vai lá, bate na porta, olha aqui e tal. Comece a ser pequeno. Se você não tem nenhum patrocínio, comece pedindo 100 reais, 200 reais de um, 300 do outro e tal. Você vai compondo quando você vê que você chegou nos seus primeiros mil reais por mês e que são suficientes para você bancar um bom campeonato de kart indoor, inclusive, fazendo os grandes campeonatos ao longo do ano também. Ok? Então, se você gostou dessa dica, desse vídeo, eu queria convidar você para participar da Semana do Kart. Semana do Kart vai ser um evento 100% online e 100% gratuito que vai acontecer na internet. O link está aqui abaixo para você se inscrever. E, nesse evento, nós vamos... Praticamente, é um workshop. Workshop onde vão ser passadas dicas, ideias sobre patrocínios, pilotagem, postura do piloto em relação à mídia, jornalismo e tudo mais. Vou ser mais de 12 palestrantes ou entrevistados que estão participando desse evento para passar mais informações para você, seguir sua carreira, se motivar aí para virar um piloto de verdade. Ok? Então, te aguardo lá, inscreva-se no site e nós vamos participar juntos da Semana do Kart. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.